Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado ao diagnóstico e prevenção do câncer de mama. Durante esse período, palestras de conscientização são realizadas. No leste de Minas, a realidade não é diferente. O mês é dedicado à conscientização das mulheres sobre a importância em diagnosticar o câncer de mama. Em Governador Valadares, a Secretaria de Saúde, por meio do Centro Estadual de Atenção Especializada, disponibiliza o exame de mamografia de rastreamento gratuitamente para mulheres com idade entre 50 e 69 anos que recebem atendimento pelo SUS. Apenas 24% das mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde em Minas Gerais realizaram a mamografia de rastreamento em 2021. O percentual está bem distante dos 70% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A dona Ângela sempre separou um tempo para cuidar do próximo. Mas sem se esquecer de outras pessoas, ela decidiu priorizar a qualidade de vida dela e zelar pela saúde. É importante, minha filha, e muito importante. Só que nunca sobrou tempo para cuidar de mim. Agora está sobrando, graças a Deus. A dona Antônia tem 67 anos. Veio de São Geraldo da Piedade para fazer a mamografia de rastreamento. Tem a menina da saúde que passa nas casas da gente, né? Aí a gente fala que quer fazer, ela leva lá para o Porto de Saúde, chega lá, agenda para a gente. Se no exame de mamografia for detectado alguma alteração, a paciente é encaminhada para uma consulta e o médico a encaminha para a realização de exames complementares. Quando o exame está alterado, esse exame é laudado pelas próprias mastologistas que atuam aqui no CI, o CI vai entrar em contato com essa paciente, já com uma consulta agendada para a paciente vir complementar esses exames, porque somente a mamografia, ela não vai dar o diagnóstico de câncer, ela precisa ter exames complementares que são realizados aqui no CI e uma vez definido o tratamento. As mulheres interessadas em realizar o exame devem ir ao Centro Estadual de Atenção Especializada, na rua São João, número 344, no centro da cidade, nos horários entre 11h30 da manhã e 13h30 da tarde. A coordenadora esclarece sobre quais documentações levar. Mulheres de 50 a 69 anos precisam trazer cópia da identidade, cópia do CPF, do cartão SUS, um comprovante de residência, podem estar comparecendo aqui o serviço de 11h30 às 15h30, procurando o serviço da mamografia que será realizado o exame, de segunda à sexta-feira. Só lembrando então que o CI fica na rua São João, na região central de Governador Valadares, ali próximo à Policlínica, de 11h30 da manhã às 13h30 da tarde, o atendimento, de segunda à sexta-feira.